E fala galera, beleza? Bruno Game com vocês e hoje galera vou trazer mais um mod aí né, mais um mod para Yu-Gi-Oh! Eu recebi o link desse mod ontem, eu estava procurando para postar para vocês e consegui, galera eu não postei ontem porque ontem tive que trabalhar né, mas como prometi que falei que ia postar hoje, espero que vocês gostem, explore o mod galera, porque eu não vou explorar o mod todo, eu descobri algumas coisas nele aí, estou aprendendo ainda a mexer nele, espero que vocês gostem, valeu, passa no meu canal, Se inscreve, deixa aquele like, valeu, curte nossos vídeos aí, curte nossos vídeos do canal, se inscreva quem não é inscrito aí e paga aqui na página na gente, né Bruno Game, valeu, vamos para a gameplay, fui rapaziada! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.